Seguimos em busca de Mbappé e Haaland Tote. Essas duas peras não apareceram ainda aqui, mas não brilharam assim, aquela cartinha tipo assim, pá, Tote, tá ligado? Não vieram, mas a gente vai tentar, a gente vai continuar caçando. Eu vou pegar aqui o nosso grande, a nossa grande Magul, pra deixar o ataque aqui livrinho pra gente tentar um Tote. Não veio Tote, mas veio o Henry, hein? E o Henry aqui é brabo, na ponta direita. Será que vem alguém que pressa nesse jogo maravilhoso? Veio a Hansen, mas, mano, a Hansen tem um Tote que é fenomenal, tá? Mas, vamos pegar o Dembélé, correria pura com esse Dembélé. Vai que aparece a Hansen Tote, vai! O Ronaldinho, tem o Vini de Norte também, mas vamos de Ronaldinho. Eu vi nos comentários, vocês falam, Lucas, para de usar esse controle, para de escolher no analógico, né? Vai na setinha. Eu tento lembrar, amigos, mas na hora, às vezes aqui eu vou no analógico e acabo quebrando o meu time. Mas olha só, o início aqui é promissor, hein? Então temos Tote, é verdade, mas temos um time aqui bem qualificado. Três icons legais, dois jogadores bons aqui. Só o meio campo ali que tá mais ou menos. Mas Tote, que é bom, por enquanto, nada. Budger, mais um de fogo. Acho que aí, andou mexendo no draft, hein? Aparecendo umas cartinhas que não estavam aparecendo tanto. Bastante jogador de fogo. E achim! O brabo tinha um. Menção honrosa ao Tote ali do Kim, acabei pulando. Cara, tem um... Que isso? Ela liberou os icons fortes, hein? Nossa, mano, olha isso. Será que a gente vai meter outro time inteiro de icons? Uh! Ona... Battle? 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 É a Ona, a Dona Ona. A Dona Ona é braba, tá? 95. Mano, dois playstyle plus aqui, ó. Cercar e passe direto. E ainda joga no lateral esquerdo. Nossa defesa tá pronta, gente. A nossa defesa está pronta. Agora o goleiro aqui deu ruim. Vamos ter que conseguir um goleiro reserva melhor. Assim, sendo bem sincero com vocês, esse time aqui já tá fortíssimo, né? Era um goleiro e pronto. Mas... Sempre queremos mais. E olha só, temos o Dudu aqui com vários braços, né? Então, assim, com certeza ele vai ser titular aqui. O entrosamento já tá no máximo. Um meio campo central, Doniê? Vai ajudar? Vai ajudar. Vamos ver se ela vai trazer um meio campo central brabo pra gente. Se ela quiser trazer um zagueiro acima de 90, também ia ajudar. Mas tudo bem, ela não trouxe. Então a gente vai pegar aqui o Wanderson. Brasileiro? Brasileiro? Só vamos, deixa o like, se inscreva no canal. Tem Tote aqui, mas temos o Thaliska. Cara, o Thalisquinha faz as pontas e o ataque, né? Essa tática só tem meio campo central, mas eu vou de Thaliska. Doniê, se você mandar o Haaland Tote, eu juro que eu vou ficar muito feliz. Eu vou... Mano, eu vou elogiar você muito. Cruyff, sempre ele, né? Cara, esse Cruyff é bem interessante. Olha a Hansen de novo. Essa cartinha é nova. Seleção da semana, ela ganhou agora. Ela tem várias cartas especiais. Mano, essa jogadora deve ser muito boa. Eu nunca vi um jogo dela, nem um vídeo dela. Mas ela deve ser fenomenal, porque ela sempre tá ganhando cartas aqui de destaque no UFC. Cruyff, amigos. Cruyff. Nosso grande Cruyff. O Henry faz a ponta. Ah, mas faz a ponta esquerda. Hum... Se ele fizesse a ponta direita, eu ia botar a Cruyff, o Ronaldinho e o Henry ia ser um trio pesado. Temos mais um ponta direita interessante. Vai ser o saco. O boiaca saco. E aí, mano... Ele é mais lento, né? Mas ele tem uma classificação geral maior. Mano, é um tote e eu vou pro jogo. Eu juro que esse time aqui não dá pra rejeitar, não, cara. E o meio-campo central também. Mas já tô pensando em fazer um esquema aqui, hein? Botar o Ronaldinho de meio-campo central. Trazer o Henry pra ponta esquerda. E botar o Cruyff lá na frente. Já que não tá vindo o meio-campo central. O Roberto Firmino. Deixa eu ver se o Di Maria faz. Não. Vai ser o Firmino. Cara, só um tote. Mas o time tá a responsa. É claro que eu queria o Mbappé. O Haaland. Ah, mano. Só um tote, Doninho. Vai, um tote. Mais um tote. Draft dos icons. Literalmente, o draft dos icons. Cara, a gente tem icons brabíssimos, né? E a China Zaga, Ronaldinho e o Henry. Eu vou fazer aquele esquema, hein? Ou eu vou botar o Cruyff aqui. Porque o Cruyff também tem atributos de meio-campo que são sensacionais, né? Ele é um jogador ali, mano. Só que tem um passe muito bom, tá? Ele tem uma condução excelente. Ele não tem muito físico. Mas, ali pra meio-campo central, a gente quer mais condução e passe mesmo. Porque a gente tem dois jogadores de marcação. Que é o Maquelele e o Rodri. Então, talvez eu bota ele aqui, tá? Vamos pegar o treinador? A gente já tá com um ponto máximo de entrosamento. Eu vou pegar essa treinadora que eu curti demais o visual dela. Tá bonitona na foto. Se arrumou ali pra bater a foto com a EA. Então, vai ser ela mesmo. E aí temos o nosso resumo. Cara, 33 de classificação. Quer dizer, de entrosamento. 91 de classificação em geral. 7 icons, 4 brasileiros. Um draft realmente muito bom. Faltou um pouquinho mais de Totti. Mas eu não posso rejeitar esse time. Tá muito forte. Vamos ver. Ah, ele conseguiu a Itana Momate. Ela é muito braba, mano. Meu sonho é juntar ela e o Messi Totti, né? As duas cartinhas dos melhores do mundo. O jogo tá estranho, hein, mano? Olha isso, mano. Parece que tá desligando os jogadores. Sem zoeira. Alguma coisa estranha, velho. Meu Deus, mano. Tá muito estranho. Gameplay tá muito estranha mesmo. Vou botar o Cruyff já aqui. Mas tá como se eu não tivesse controle dos jogadores. Sei lá. Nossa senhora. O travessão tá viva. Agora eu tomei. Que isso. Início horroroso do meu time. Ó o Henry, 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 Henry. Pegou o goleiro dele. Pegou bem. Desame... Ai, ai, ai. Agora que eu descobri. Tá com um delay gigante. Eu faço comando no controle e demora pra responder. Tá com um delay gigante. Que jogada agora, hein? Faz o gol, Henry. 1x0. Passa no meio ali. Mas tem que me cuidar muito. Tá com um delay, tipo assim, muito forte. Eu aperto aqui o botão e demora pra responder, velho. Demora muito. Cruzamento. O Ronaldinho. A marcação dele parou. Cara, todo mundo olhando. A nossa dona Ona cruzou bem demais e o Ronaldinho fez. Ah, o Ronaldinho. Ah, ele perdeu. Olha a chance de contra-ataque. É pra fazer. Nossa, na trave. Ia ser um baita gol, mano. Messi. Não pode, não pode. Boa. É agora pra diminuir. Ah, é tomado. Olha que rápido. Achou o penda. O penda, gol. 2x1. A gente teve chance de fazer 3, né? Isso que me dói, mano. Teve chance de fazer o terceiro. Não marquei. Tá bom que tem jogo, vai. Dá pra gente fazer mais um golzinho. Logado. Ai, que golaço. Que golaço do Henry, mano. Que técnica. Que qualidade do Henry. Esses icons aqui tão brabíssimos, mano. Ronaldinho, Henry e Cruyff. Período de Ica um absurdo. Não, boa tudo aqui. Ele tá com um time bom, tá, mano? Ele tá com um time bem bom também. Até o Messi. Não sei se é o Messi Totti. Vamos, Henry. Ai. Fecha. Boa. O Dier. Vai, 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 Duda. Que teu. O cara desistiu. O cara correu, mas, mano, tava com um delay tão grande. Não sei se tava afetando ele, mas pra mim tava complicado de jogar, mas a gente venceu. 3x1. Cara com o Haaland. Agora eu me pergunto. Será que é o Haaland Totti, mano? É a melhor possível, Caio. Eu sou um cara otimista. Tô sempre assim, Milani. Acho que vai ser um jogo movimentado. Intenso. Olha isso. Já tinha roubado a bola. A bola voltou pra ele duas vezes. Meu Deus. Anteio. O Ronaldinho que tirou ali, hein. Foi o jogado do Henry. Ai, quem é que deu? Chegou na hora. Bora, bora. Vai, Henry. Onde? Aquele Lê. Pra fora, bateu mal. Aquele Lê. Jogadaça do Henry. Ah, não, Henry. Como? É importante você sair na frente. Aí, ó. Quem não faz, leva. Tá vendo, Henry? Quem não faz, leva. É um baita golaço do Cristiano Ronaldo. Eu esqueci de botar o nosso grande Cruyff. Mas, cara, que gol perdido do Henry, velho. O jogo é, mano, ligeiro. Perdi um gol feito. Ele vai lá e faz logo em seguida. Lão seguinte. Eu não sei qual o Cristiano Ronaldo foi. Porque a cartinha dele não apareceu no meio campo ali, né. Deu um bug. Aí deve ser a cartinha Totti dele. Aí, achei. Caramba, mano. Cristiano Ronaldo tá destruindo a gente. Cristiano Ronaldo está destruindo. Não é o Cristiano Ronaldo Totti, mas tá destruindo, velho. De novo ele, cara. Só faltava, né. Ele enxuta e gol. Só faltava. Olha o Roda entregando a paçoca. Quase, quase. Cristiano Ronaldo com a bola. Não. Mano, jogadinha que ele faz o tempo todo e dá certo sempre. Chuta assim colocado e quase faz gol. Olha o Henry, jogadaça. Ah, não. Perdeu de novo, cara. Olha a chance. A bola não saiu ainda, velho. Não pode, hein, Henry. Olha. Que jogo, filha da mãe, mano. Que jogo, filha da mãe. Não funciona pra gente. Ele vai e chuta e gol, cara. Cadê o Dudu aqui com quatro braços pra pegar um pra gente? Mano, ele não é acreditável. Cara, eu deveria estar ganhando, mas... Era pra estar pelo menos um 3x2, mano. O Henry perdeu dois gols ali que eu vou te contar. Quem sabe agora, gente? Pô, finalmente, filho. Tá maluco, Henry. 3x1. Tirou a zica, hein. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Gol! De novo! Ele chuta com o Cristiano Ronaldo. É gol. 4x1. Cara, é inacreditável. Sério mesmo. É inacreditável. Henry. Que chance! Yashin. Yashin fez o dele. Eu não sei o que o Yashin tá fazendo lá na frente. Mas ele mandou bem demais. Mandou melhor que o Henry, né? Teve calma, tirou do goleiro. 4x2. Então eu posso deixar ele chutar. Porque, mano, o chute do Cristiano Ronaldo com ele tá... Simplesmente... Apelão demais. A chance pra voltar pro jogo! Quase, quase que a gente consegue achar a finalização. Olha isso, mano. Tá vendo? Olha isso. Ele vai fazer o gol. Quer ver? Cara, inacreditável esse jogo. Meu jogador erra um passe inacreditável. A bola fica ali no meio pra sobrar pra ele. Ele chuta é gol. 1, 2, 3, da vida do Freguen. Cara, que jogo filha da mãe, mano. Atenção, mandou pra trás. E é mais um. 5x3. Pelo menos os nossos gols estão saindo agora, né? Mas aí tem que evitar esse gol dele impossível. Não dá. Parece que o jogo quer que a gente tome gol, mano. Olha isso. Eu roubo a bola. A bola procura ele pra voltar. É inacreditável. Beleza. 5x4. 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 Se a gente tivesse tempinho a mais, talvez, né? Vou tomar mais um do Cristiano ainda, velho. Ai, encaixa, Duda. Acabou-se. A gente vai perder por um gol de diferença, mano. Dois. Dois gols. Vai tomar banho, mano. Que bicho cagão, velho. Que bicho cagão. Na moral, esse jogo foi muito estranho. Foi muito estranho. Simplesmente Cristiano Ronaldo com 4 gols e uma assistência. Só cortando pra um lado e chutando e o Duda aqui não conseguindo pegar. Ah, irritante demais. Vamos terminar por aqui. Tamo junto e até mais.